Leitura da Bíblia Sagrada, Êxodo 16 E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos quinze dias do mês segundo, depois de sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes, Quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes trazido a este deserto? Para matardes de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés, Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá, e colherá diariamente a porção para cada dia, E acontecerá no sexto dia, que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel, À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós, para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés, isso será quando o Senhor, à tarde, vos der carne para comer, E pela manhã, pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, Com que murmurais contra ele? E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão, Dize a toda a congregação dos filhos de Israel, Chegai-vos à presença do Senhor, Porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, Quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, E eles se viraram para o deserto, Eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, Dizendo, Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, Fala-lhes, Dizendo, Entre as duas tardes comereis carne, E pela manhã vos fartareis de pão, E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que, A tarde subiram codornizes, E cobriram o arraial, E pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se levantou, Eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, Redonda, Miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a os filhos de Israel, Disseram uns aos outros, Que é isto? Porque não sabiam o que era? Disse-lhes, Pois Moisés, Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado, Colhei dele cada um conforme ao que pode comer, Um homer por cabeça, Segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, E colheram uns mais e outros menos. Porém, Medindo-o com o homer, Não sobejava o que colhera muito, Nem faltava o que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés, Ninguém deixa dele para amanhã. Eles, porém, Não deram ouvidos a Moisés. Antes alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E criou bichos, E cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, O colhiam cada manhã, Cada um conforme ao que podia comer. Porque, Aquecendo o sol, Derretia-se. E aconteceu que ao sexto dia, Colheram pão em dobro, Dois homeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram, E contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes, Isto é o que o Senhor tem dito, Amanhã é repouso. O santo sábado do Senhor. O que quiser descozer no forno, Cozeio. E o que quiser descozer na água, Cozeio em água. E tudo o que sobejar, Guardai para vós até amanhã. E guardaram-no até o dia seguinte, Como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal nem nele, Houve algum bicho. Então disse Moisés, Comei-o hoje, Porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. Seis dias o colhereis, Mas o sétimo dia é o sábado. Nele não haverá. E aconteceu ao sétimo dia, Que alguns do povo saíram para colher, Mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés, Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede porquanto o Senhor vos deu o sábado, Portanto ele no sexto dia vos dá pão para dois dias. Cada um fique no seu lugar, Ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim repousou o povo no sétimo dia, E chamou a casa de Israel o seu nome Maná, E era como semente de coentro branco, E o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés, Esta é a palavra que o Senhor tem mandado, Encherás um homer dele, E guardá-loás para as vossas gerações, Para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, Quando eu vos tirei da terra do Egito. Diz-se também Moisés a Arão, Toma um vaso, E põe nele um homer cheio de maná, E coloca-o diante do Senhor, Para guardá-lo para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, Assim arão o pôs diante do testemunho, Para ser guardado. E comeram os filhos de Israel maná quarenta anos, Até que entraram em terra habitada, Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E um homer é a décima parte do Efa. Estivemos todos juntos e reunidos, Neste dia e nesta leitura do Salmo, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.